Aqui em Três Lagoas tem um sistema de vídeo monitoramento que tem contribuído, que tem ajudado no combate à criminalidade, inclusive nos esclarecimentos de alguns crimes. O sistema de vídeo monitoramento que foi implantado aqui em Três Lagoas está em pleno funcionamento e tem ajudado bastante a polícia no combate à criminalidade. O sistema de vídeo monitoramento da Polícia Militar de Três Lagoas, depois de algumas oscilações, desde que foi implantada em 2016, atualmente está em plena operação, segundo o subcomandante da Polícia Militar de Três Lagoas, Major Rogeliano. Estão em funcionamento sim. As câmeras têm monitorado todo o perímetro urbano aqui da cidade de Três Lagoas, não somente a área central. É bom frisar isso para o cidadão, que nós temos esse sistema de monitoramento com 36 câmeras, que abrangem desde os bairros, o início do Paranapungá, até a entrada de Três Lagoas, a região ali também do bairro Colinos, a região da área central. Nós temos câmeras espalhadas em toda a cidade, mas principalmente na área central. Essas câmeras estão em operação, nós temos operadores que têm tirado serviço diuturnamente ali, junto à nossa central do 190. E quando percebemos qualquer alteração, qualquer eventualidade, imediatamente a gente aciona a central e presta, por sua vez, repassa as informações para as viaturas de área. Ao todo, 36 câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para ajudar na redução do combate à criminalidade. De acordo com o subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, esse sistema tem ajudado na identificação de veículos e no esclarecimento de crimes. Tem nos ajudado principalmente na parte de prevenção e na identificação de veículos e ou pessoas. Às vezes, quando nós temos situações suspeitas, que se faz necessário o levantamento de informações, como, por exemplo, placas de veículos, veículos que estão transitando aqui no nosso perímetro urbano e são veículos de outras cidades e necessita a gente fazer um levantamento ou prestar informações para outras forças de segurança, a gente tem esse monitoramento, que a gente consegue captar imagens desses veículos ou de suspeitos e repassar para o nosso banco de dados ou até mesmo fazer consulta no sistema Sinesp ou no sistema Detran mesmo para verificar se esse veículo ou essa pessoa está com alguma pendência judicial. Os equipamentos e uma central de monitoramento instalada no quartel da Polícia Militar em 2016 custaram R$ 1,2 milhão, recursos da Petrobras em decorrência da instalação da fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Depois de um período sem funcionar, a Prefeitura contratou uma empresa para fazer a manutenção no sistema que agora está em pleno funcionamento. R$ 1,2 milhão, R$ 1 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 milhão, R$ O que é isso?